Pra escola, eu não vejo a hora de chegar o recreio Pra parqueirar e jogar bola Chego em casa muito cansada Me mandou me direto pro chuveiro Jogue videogame, coma toda comida Se não apanha no traseiro Shows com plateias lotadas, prêmios e troféus Discos de ouro na parede comprovando a vendagem de centenas de milhares de discos Os artistas menins Sandy e Júnior também tem a quem puxar São filhos de chororó, a outra metade do Chitãozinho Sandy está com 12 anos, Júnior com 10 Mas vídeos caseiros feitos pelos pais corujas Chororó e Noeli provam que desde criancinhas Eles já levavam jeito para cantar e dançar Sandy e Júnior moram com os pais num enorme apartamento em Campinas, São Paulo Os quatro e o xodó da família Marilyn Os garotos fazem shows pelo Brasil durante o ano todo, mas só nos fins de semana De segunda a sexta, a rotina não tem nada de show business Os pais não permitem de jeito nenhum que a carreira sirva de desculpa Para que as crianças faltem às aulas Elas acordam cedo, tomam o café da manhã sob a atenta supervisão da mãe Despedem-se com beijos e vão para a escola Se o show de domingo for numa cidade muito longe de Campinas Sandy e Júnior voltam a jato para casa Para não perder as lições na manhã de segunda Usam o mesmo jatinho que serve a dupla Chitãozinho e Chororó E quando é preciso, leem e estudam a bordo Sandy e Júnior desembarcam E no dia seguinte, bem cedinho Uniformizados e com mochila nas costas Vão cumprir seus deveres de estudantes Como é que foi sendo esse relacionamento Você sabendo que ia ter dois outros artistas na família É, uma coisa que eu nem me preparei para isso A coisa foi acontecendo, né E a gente vai se adaptando Tomando sempre o cuidado de não deixar Eu não queria que eles mudassem Eu tinha medo que eles mudassem Que eles sendo artistas Às vezes a cabecinha Podia mexer com a cabecinha deles Eles ficarem diferentes Então eu tinha medo E eles ficaram diferentes? Não Não ficaram Não ficaram mesmo Eles são A hora que está no palco Eles são super profissionais Responsáveis Mas saiu do palco, o Juninho se deixar Ele já vai pendurar numa árvore Ele já vai Entendeu? Não mudou isso Eu não queria que deixassem de ser criança São as crianças mamães Que brincam Que jogam bola Que fazem lição Lição Muitas vezes a gente faz lição no camarim No carro E os resultados na escola estão sendo móveis? Ótimos Sempre, todo ano E a educação dentro de casa Como é que você foi educando e moldando as crianças? Geralmente os pais batiam e não falavam porque dava uma pena A gente fala hoje para não precisar bater Porque eu acho que Eu acho que Deus deu o dom da palavra para a gente Para a gente poder expressar e explicar o que é certo e o que é errado Como é que você descreve essa educação que eles dão para vocês? Ah, maravilhoso Para mim não tem igual Não, eu gosto de ser educada dessa forma É evidente que quando você teve que falar um pouco mais duro com eles Vocês, imagina, não recorreram a nenhuma, digamos, não bateram neles Não Ou bateram? Já aconteceu Acho que a gente falar que nunca houve um tapinha Acho que todo mundo vai saber que isso não é sincero E eu sou muito sincero E já aconteceu sim Já faz muito tempo já Uma conversa vale mais do que um tapa Uma batida Porque começar a gente para para pensar um pouco mais E é melhor sim, desse jeito Não há muitas horas de folga na vida dos meninos Depois do colégio, aulas de dança Os dois ensaiam durante horas as coreografias que apresentam no palco O Júnior já está começando a aprender balé O Ju é um cara legal Ele é bom pra caramba Ele gosta de todo mundo Simpático, né? Faz amizade com todo mundo É um melhor amigo Sempre que podem Noeli e Chororó acompanham os ensaios Sem a menor preocupação De esconder a corujice A Sandy é uma companheira maravilhosa Sempre foi minha amiga mesmo Amigona do peito, né? Amigona do peito, né?